Hoje sou com raridade aqui na oficina, uma RD-135, a moto está funcionando bem, o motor está bom, só disco de embreagem patinando e um vazamento, eu gosto de mexer nesses motor do estampo antigo da Yamaha, um motor simples porém tem os detalhes que tem que prestar atenção para ele ficar tudo ok, esse aqui vai entrar hoje na oficina para tirar o esvazamento e eu vou tirar o motor do quadro, eu gosto de trabalhar com ele na bancada, fica mais fácil de prestar atenção em todos os detalhes, mas o que nos traz hoje, agora nesse momento aqui é essa Shinerai 150, ele já esteve em uma outra oficina, foi levado para limpeza de carburador, só que ele veio para aqui agora porque ele continua com o problema, está aqui, apesar de que o carburador foi limpo, acredito eu que o serviço foi bem feito na parte de limpeza, mas faltou um detalhe, ele continua enchendo demais a cuba e soltando pelo ladrão e eu já tenho uma ideia do que pode ser, até já providenciei um reparo novo de carburador, agora vou tirar ele daqui para a gente saber bem qual é, mas eu já tenho quase certeza de qual é o problema, vamos ver se eu acerto ou não, então o carburador está aberto, o que eu achava que era causante do problema era esse sujeito aqui, a boia, tem uns modelos, quase todos estão vindo assim agora, ele não é uma boia de material plástico, o oco, que seria o ideal, ele é mais bem um material esponjoso, microporoso e ele tem microporos dentro do corpo dele, do material contendo o ar, o que faz com que ele boie, com o tempo, ele se encharca, se satura de gasolina e fica pesado e afunda, e é o que eu achei que tinha acontecido, mas pelo peso, não é, você sente, na mão você sente o peso, você sabe se ele está encharcado ou não, nesse caso não é, e eu fiz o teste, botei a boia nova, que eu tinha, que eu comprei, mas, a dela, a dele, e estão igual, praticamente igual, quer dizer que a boia está perfeita, não tem nada, mas assim mesmo, aqui está a cuba do carburador, ele escoava a gasolina por esse ladrão aqui, e saia pelo tubo debaixo e olha só a surpresa aqui, onde que está o problema, eu coloquei essa mangueira, a mangueira nele, vou assoprar nessa mangueira, e tapar o orifício do ladrão, se está tudo ok, ele não pode dar saída de ar, tem que ficar estanco, vamos ver o que acontece, eu botei água aqui dentro, consigo fazer, sim, aí, conseguem perceber, perceber, o tubo está aberto, ele é, não é um tubo de uma peça só, ele é tipo uma, lâmina estampada, depois modelado na forma de tubo e selado, ele abriu, abriu e está, aqui, então pessoal, está aqui o problema, eu não vou trocar esse tubo, até porque eu não tenho, esse é um tubo dessa bitola, mas o que eu tenho aqui é outra tampa, vou limpar ela, trocar, trocar essa junta aqui, e colocar esse aqui no lugar, e remontar, limpar o carburador e remontar, colocar na moto, e vamos ver como é que fica, o pessoal está aqui, o carburador já está montado no lugar, o vazamento parou, está tudo ok, e é isso então, só para ver se está tudo ok, vamos fazer funcionar, agora é somente uma regulagem de válvula, e dar uma lavada em toda ela, conferir a parte elétrica, e terminar de colocar o tanque e os plásticos, essa moto, essa moto, esteve parado, quase um ano, por esse e outros problemas que tinha, e agora vai voltar para rodar então, e hoje já vai ter outra moto funcionando, pronta para entregar para o cliente, obrigado e até a próxima.